Depois que você encontra o caminho, que você passa a ser um profissional das apostas esportivas, quais são os pontos positivos e negativos disso? Qual é o principal ponto? É fácil ou é difícil ser apostador? Cara, é muito difícil. É muito difícil. A gente sabe demais disso aí. Mesmo quando a gente vira profissional, talvez hoje com o grupo a gente tenha uma responsabilidade com todos os nossos inscritos lá, todas as pessoas que estão dentro, não é fácil. Não é você chegar em qualquer jogo e, ah, eu vou pegar uma entrada aqui porque eu vou e eu vou e eu tenho que pegar. Mas, assim, quais são as partes boas da profissão? Primeira coisa que você acredita que não só do apostador esportivo, né? Você tem uma liberdade muito maior, uma liberdade de trabalhar de casa, de trabalhar, viajar e estar trabalhando. Então, assim, esse é um ponto muito positivo. Isso ajuda muito na virada de chave. Então, acredito bastante aí que quando você se torna um profissional, que quando você passa a viver realmente aí de apostas esportivas, que você passa a ser o seu principal foco, a tendência é você crescer. A tendência é você crescer porque você vai gostar daquilo, você vai se dedicar mais para aquilo. Então, essa virada de chave do amador para o profissional, ela tem muito a trazer coisas melhores do que piores, né? Muita gente acredita que, porque o cara é profissional, talvez para vocês também, deve ter chegado muita coisa desse tipo. Deve saber todo jogo. O jogo do Atlético-Guaniense. Você vai saber o que vai acontecer no jogo do Atlético-Guaniense, jogo do Goiás. Vai saber o que vai... É, Liga dos Campeões. Você tem que saber toda partida. Só que não é bem assim, né? Eu sei dentro das competições que eu trabalho. E mesmo assim, se você me fizer uma pergunta agora sobre o Campeonato Espanhol da segunda divisão, talvez eu não possa saber porque eu preciso da minha planilha, preciso da minha base de dados, do meu Power Rank para poder me auxiliar. Preciso fazer minha análise, preciso ver como foi a última, fazer os ajustes. Então, tem que ter uma disciplina danada, né? Para fazer a pós-sportiva. Cara, é tão engraçado que recentemente teve um seguidor nosso, que ele mandou para nós todos os jogos da rodada do Brasileirão, dessa última rodada do Brasileirão, para a gente ajudar ele com um bolão. Então, um bolão de placar. Então, assim, traz muito... Não é de vitória, é de placar. O cara é totalmente sem valor, né? Claro, totalmente sem valor. Claro, se o cara fizer aquilo ali na esportiva, para brincar, sem colocar dinheiro, tudo bem, acho que a gente tem que... A vida não é só ferro e fogo, a gente tem que dar uma relaxada, sim. Mas a gente não tem bola de cristal. Então, o principal é traçar meta e enxergar valor dentro de uma aposta. Não é você procurar acertar o placar. Você pode até acertar, você pode até acertar. Mas, como a gente falou no início do podbet, tem vezes que nós vamos errar e vai dar green. Tem vezes que nós vamos acertar e vai dar red. Então, o que se prova no longo prazo é estudo, é buscar valor. Não é essa coisa de tentar ter uma bola de cristal e tentar adivinhar o que vai acontecer no mundo. Tem uma frase muito legal que a gente vê, que chega para a gente no Instagram, acho que toda semana. Mano, o que você acha? Mano, o que você acha? Aí vem com um print. Mano, o que você acha dessa entrada? Mano, você acha que vai bater? Mano, o que você acha desse jogo? Mano, você acha que jogador tal? É o que meu irmão falou. A gente não tem bola de cristal. Algumas coisas até estão em um método de trabalho, mas você não tem como dar uma sugestão ali baseada no axômetro. O axômetro é terrível nas apostas. É terrível. É muito complicado. E o que acontece? Muita gente confia na gente. A gente já está há um certo tempo. A gente já está há pouco mais de dois anos com o grupo, só que a gente começou a colocar o rosto, começar a aparecer no comecinho do ano, virada do ano no começo. Então, assim, parece que as pessoas têm mais confiança e muita gente confia na gente. É muito complicado você falar. E a maioria, quando manda os prints para a gente, não tem gestão de banca nenhuma. Ou se tem no print, o cara tem uma entrada normal e aí você consegue ver mais duas, três múltiplas com red. Então, assim, é muito difícil porque as pessoas passam a confiar. Então, a responsabilidade que você passa a ter deixa de ser o seu. Deixa de ser o seu dinheiro. Começa a ser, sei lá, a gente estava com quase 10 mil pessoas num grupo. Então, é uma coisa... É tenso. Quando você pega uma sequência de bad run, uma sequência negativa, você fica, porra, não é na minha banca. Tá, eu tenho o meu controle, mas quem não tem o controle? Quem não tem o controle, muitas vezes, não está preparado para um dia pesado de red. Não consegue se recuperar de um dia pesado de red. Agora, imagina uma bad run. Sim. Você está entendendo? Então, é complicado. É complicado. Não é fácil. Muita gente chega assim com print, né? Às vezes, pega aqui na B365, você vê o valor da banca do cara e vê a stake que o cara está utilizando. Muitas vezes, 50% da banca, 20%, 10% da banca em cada jogo. A gente, há poucos dias atrás, um rapaz ficava mandando print para a gente, um seguidor. Muito bacana, a gente conversa. A gente faz questão da gente responder. Não é funcionário nosso. Então, o Instagram é a gente que responde. Principalmente o meu irmão, porque ele tem um filtro um pouco mais bacana. Cara, você vê ali, bateu uma múltipla topíssima, R$ 800,00, entrada de R$ 5,00. Aí você vai lá no saldo do cara. É o saldo que o cara tinha. Então, você fala, meu Deus do céu. Tá, bateu, mas é complicado, você está entendendo? É muito complicado. O imediatismo é muito complicado. O axômetro é muito complicado. É, fica difícil mesmo fazer a aposta esportiva sem uma metodologia, sem uma disciplina, né?